Música Morreu nesta segunda-feira em Brasília, aos 78 anos, o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dippe. Ele participou da composição do STJ de junho de 1998 a setembro de 2014. Durante os mais de 16 anos de atuação, Gilson Dippe ocupou os cargos de presidente da quinta turma e de vice-presidente do Tribunal e do Conselho da Justiça Federal. Também foi membro do Tribunal Superior Eleitoral entre 2011 e 2013. Dippe foi também juiz do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Além da atuação na magistratura, Gilson Dippe foi professor de Direito Civil e integrante da Comissão da Verdade, criada para investigar crimes cometidos durante a ditadura militar. Gilson Dippe era casado e deixa três filhos.